Eu quero te convidar especialmente para os conteúdos que estão gratuitamente disponibilizados no meu canal no YouTube, Angela Natel. Eu sei que eu, como pessoa, tenho essa tendência de misturar tudo o que existe na minha vida, nas minhas redes. Meu canal no YouTube não é diferente, porém há muitas lives que eu tenho disponibilizado lá. O curso de personagens do Pentateuco está sendo disponibilizado diariamente lá para vocês e aproveitem essas oportunidades porque acrescentam nos seus conhecimentos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto